Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte A Revolut está enviando e-mails para muita gente oferecendo o seu cartão dourado da bandeira Visa Aqueles que querem, nesse caso, ter acesso a esse cartão Ele é por tempo limitado, estou gravando hoje dia 19 de agosto de 2023 Então tem um tempo limitado que eu vou falar para você até quando vai Se você por acaso não recebeu esse e-mail, até quando vai no decorrer do vídeo eu vou falar para você E o seguinte, a Revolut é uma conta, um banco que é global Mas que os brasileiros podem abrir uma conta na Revolut E aí tem acesso a esse cartão dourado da cor de ouro Que é de metal de verdade, ok? Só que é por tempo limitado, mandou um e-mail Eu vou ler trechos, parte do e-mail para vocês Com certeza vou ver se consigo deixar aqui enquanto estiver lendo parte do e-mail para vocês Se você por acaso não recebeu este e-mail E se você recebeu este e-mail, então talvez você já está pensando em aderir a essa conta E receber esse cartão da bandeira Visa dourado Bandeira Visa dourada, cor de ouro mesmo E é de metal, tá bom? Bom, então vamos lá, mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se considere se inscrever no canal E aí seria bom clicar no sininho para receber os novos vídeos Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like Também o seu comentário e a sua pergunta E bora então Bom, lembra que eu falei que eu estou gravando dia 19 de agosto de 2022? Então vocês prestem bem atenção que eu por tempo limitado Essa promoção Olha, na verdade não é promoção, é para você aderir a esse cartão Da bandeira Visa da Revolut Que ela vai enviar para todo mundo que aderir a essa conta E bater esse quesito Que segundo eles é o quesito básico Mas para mim não é quesito básico e talvez para você não é Vamos falar sobre esse assunto rapidinho? Vamos lá Galera, é o seguinte, eu vou ler apenas trecho E aí vai ficar trecho aqui para você entender o que eles mandaram para mim O meu e-mail, tá? Eu não sei porque eles têm acesso ao meu e-mail Mas ainda bem que eles têm acesso Só assim eu fiz o vídeo para poder mostrar para vocês, tá? Bom, chegou no meu e-mail Nesse caso não é nem o e-mail do canal É um e-mail pessoal, tá? Chegou assim Chegou o seu momento de brilhar Ganhe um cartão dourado de metal exclusivo Escreva-se, tá? Escreva-se e converta Não vou nem ler para vocês Vou deixar aqui para vocês prestar bem atenção, tá? Vamos lá Olá Quer um cartão dourado feito de metal exclusivo? Aí tem um ponto de enrogação Aí esse eu vou deixar aí para vocês, tá? É... Sim Com certeza Quer dizer, nesse caso Eles me perguntaram E aí eles já mesmo já deram a resposta por mim, né? Sim Com certeza Seja um dos poucos clientes Da Revolut com um cartão Assim gaste dinheiro com estilo Agora veja bem Preste bem atenção Que você já está vendo aí, né? Mas preste bem atenção Para concorrer a um desses cartões Você deve se inscrever E converter até mil dólares, tá? É... Corra Temos apenas mil unidades Mil unidades disponíveis, ok galera? Bom E aí eu não vou ler mais nada Que eu vou acabar por aqui, tá bom? Bom Olha só É para concorrer ainda Não tem direito Eu falei que teria direito Mas eu errei, tá? Não tem direito É... Abriu, aderiu Tem direito a ganhar Esse nome Tem que concorrer Porque são apenas mil cartões Agora você imagina Se eles estão oferecendo Quantas pessoas vão abrir E aí vai converter Mil dólares Que por alta E digamos Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo Se realmente você está vendo esse vídeo É... No dia 19, hoje Ou se é depois do dia 19 de agosto de 2023 Está em torno aí Mil dólares Cinco mil reais Então você tem que converter Cinco mil reais, ok? Mil dólares Você tem que ter Cinco mil reais Convertido Dentro da conta Ou seja Colocar cinco mil reais E converter Vira mil dólares Para ainda concorrer A esse cartão dourado Se fosse ouro Eu acho que até eu queria Mas é apenas É alusão ao ouro É só dourado Não é ouro É de metal Mas é um metal Um outro metal Que não é ouro, ok? Bom E aí é o seguinte, galera Se continuar lendo E-mail Está dizendo que é Até o dia 20 de agosto De 2023 Então nesse caso Você está lendo Vendo esse vídeo Depois do dia 20 de agosto Já não está mais valendo, tá? Então coloquei hoje no ar Porque recebi Muito rápido Eu já tinha vídeo Já subido Recebi ontem Dia 18 Mas eu já tinha vídeo Já nesse caso No ar Eu não ia tirar Porque o vídeo já estava lá Pré-programado Poder entrar no ar E eu coloco Três vídeos por dia 11 Às 14 Às 18 Já estava pré-programado Então deixei para colocar hoje No sábado Que dá tempo ainda Para você ir, né? Nesse caso Você ainda tem dois dias Hoje E no domingo Dia 20 Para que você Adele, tá? Se você tiver aí Disponível Nesse caso Cinco mil reais Que se converter Um dar em torno De mil dólares Um pouco mais de cinco mil reais Deve dar cinco mil reais E cinquenta Por aí Porque depende Da cotação do dólar, tá? Para poder Ter acesso A esse cartão Ainda vai concorrer, tá? Então é o seguinte, galera Se você quiser É muito fácil Você vai na sua loja De aplicativo Aí Do seu smartphone Ok? Serve então O iOS Quanto o Android Digita lá Revolut Tá bom? Revolut E aí Baixa o aplicativo E abre a sua conta E então Coloca lá Com o dinheiro Tem que ter mil dólares Tá bom? Mil dólares Passa aí Um pouquinho mais de cinco mil reais Que dá mil dólares Tá bom? Na cotação Não sei quando é Que vai ser essa cotação Mas estou dizendo aí Entre cinco mil Cinco mil e cinquenta Para formar mil dólares Se você quiser Faça isso E aí tem acesso Eu não vou Se fosse realmente Ouro mesmo De verdade A concorrer E o dinheiro Era meu Seria meu E depois eu ia fazer O saque dele Mas eu teria que disponibilizar Agora cinco mil reais Ou seja Para poder ir lá Para poder concorrer A algo Com um cartão Que ainda Pazem Não é crédito É um cartão De débito Mas é que você pode Comprar No exterior Com qualquer Moeda Tá aí Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado a vocês Se você quiser Abra sua conta Do Revolute E quem tem acesso Nesse caso Concorra a esse cartão Dourado Da Revolute Que é da bandeira Visa Que é somente Débito Obrigado galera E boa sorte Para todos nós brasileiros